Ok, estamos aqui na cobertura do Carnaval Minas Novas, TV Bocão, estamos aqui com o nosso colega, o que você está achando do Carnaval de Minas Novas? Ô cara, o Carnaval daqui é sempre bom, é bom estar vindo aqui, e 100% cheio de mulherada, já é meu quarto ano aqui, pretendo vir mais, cara. Ano que vem você está colado, e amanhã? O que vai rolar? Amanhã vai ter o mercado do Samba, né, que vai ser o que bomba, e a noite com certeza é o trio. Tamo junto aí, TV Bocão, mais uma cobertura do Carnaval Minas Novas 2013.